E hoje tem folia no centro de Manaus com o bloco do Caldeira. O repórter Fred Rocha esteve lá e tem mais detalhes. Fred. Olha, a festa já começou aqui no centro da cidade. O bloco do Caldeira é um dos mais tradicionais. Existe há 54 anos. O palco foi montado aqui na Avenida José Clemente, que fica também aqui na esquina da Loubo Dalmada. Quem abriu a festa por aqui foram as divas caldeirenses. Agora quem está no palco é Serginho Queiroz. Depois vem o show da Pororoca Atômica. Em seguida vem Demônios da Tais Mania. E para encerrar a festa, a bateria da gremiação Aparecida. A festa por aqui deve ir até a meia-noite. No ano passado, 15 mil foliões estiveram aqui. A expectativa deste ano é de que 40 mil pessoas venham até o centro da cidade curtir o bloco do Caldeira. Eu volto com você ao estúdio. Isso aí, Fred. Muita gente animada, muitas mulheres, né? Bom, amanhã, terça-feira, a gorda de carnaval, tem o Galo de Manaus na Avenida das Torres. E o trânsito deve sofrer alterações lá naquela área da cidade. Você vê agora os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Está quase tudo pronto para a Banda do Galo, o maior bloco de carnaval de Manaus. A festa é amanhã, a partir das duas da tarde. Equipes ainda trabalham aqui no local, fazendo aí a montagem dos palcos. Este ano vão ser três ao longo da Avenida das Torres, com muita marchinha, frevo, baião. Não vai faltar ritmos para agitar a festa. Quem quiser participar, não paga nada. Apenas para ter acesso à área VIP, o folião precisa comprar o frevoler, que custa entre R$ 30 e R$ 40, e o camarote, que custa R$ 110, com direito ao frevoler, bebidas e petiscos. As vendas estão sendo feitas no estande central, que fica no Amazonas Shopping. E lembrando, por causa da Banda do Galo, o trânsito aqui no entorno da Avenida das Torres deve sofrer alterações. E começa hoje, meia-noite, principalmente no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Porto Seguro. O trânsito deve ser normalizado no fim da festa, por volta das 11 horas da noite dessa terça-feira. Eu volto com você aí no estúdio. E no sábado, as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus levaram criatividade e animação ao sambódromo. Os repórteres Bruno Fonseca e Maurício Martins acompanharam. A Sem Compromisso foi a primeira a entrar na Avenida. Com as cores amarelo e preto, o samba enredo foi. Eu tenho para vender. Quem quer comprar? A gremiação passeou pelos mais diversos tipos de comércio desde a época medieval. A andança de cigano veio em seguida. Na festa dos deuses, os ciganos fazem o carnaval. E esse foi o tema da escola, com alegorias representando o cenário greco-romano. A coreografia executada pela bateria com a rainha representou uma espécie de dança para acordar a serpente. A Issa Santana desfigou na Avenida como medusa. A gremiação Unidos do Alvorada foi a terceira escola a entrar na Avenida. A Unidos do Alvorada fez a apresentação e levou o público ao delírio. Mas a passarela do samba não fica em nenhum momento sozinha. Logo depois de cada apresentação, é a vez da ala dos garis. Com 100 trabalhadores, além de eles fazerem a limpeza, eles também mostram o samba do pé. E logo depois, da Unida do Alvorada, é a vez da Reino Unido. E eles estão vindo aí com 300 ritmistas. Com muito verde simbolizando a sustentabilidade, a Reino Unido trouxe no carro Abrialas animais e plantas amazônicas. Duas onças pintadas que movem as cabeças impressionaram a torcida. A alegoria é uma das maiores vistas no desfile deste ano e tem cerca de 30 metros de comprimento. Amoriosa defendeu o tema, no reino das fontes de vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença. A mocidade independente de Aparecida fez um dos mais importantes desfiles da escola. Ela divide o título de campeã 2016 com a Reino Unido. A gremiação retratou os 300 anos do encontro da imagem milagrosa da santa. O primeiro carro trouxe a representação da estrutura do manto, que é utilizada em Nossa Senhora Aparecida, como se fossem os próprios anjos entregando para o povo. Apostando nos 36 anos do bairro São José, na zona leste de Manaus, a grande família foi a sexta escola a entrar na Passarela do Samba. Eles defenderam o enredo Grandes Sonhos, Grande Família, Grande Circular, Meu São José, fonte viva de histórias e cultura popular. Eles fizeram uma homenagem ao antigo presidente da escola, Luizinho Andrade, que morreu neste mês. Um dos carros da escola trouxe uma foto gigante dele. A penúltima escola, a Vitória Regia, que defendeu o enredo Olhos Vindados, Mãos Firmes, a Verde Rosa, clama por justiça, mostrando a visão sobre o momento atual do Brasil. A escola apresentou os guardiões da justiça na comissão de frente, representada no primeiro casal de mestres sala e porta-bandeira. A missão de encerrar os desfiles foi da Vila da Barra, estreante do grupo especial. O Abre Alas contou a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando, por engano da serpente, a mulher como o fruto do conhecimento e comete o pecado. E de manhãzinha, a última ala trouxe mulheres vestidas de rainha, anões e brancas de neves, além de apresentar a importância da maçã para a saúde da atualidade. E a Reino Lido da Liberdade é a campeã do Carnaval de Manaus. Esse ano, nenhuma escola desceu e também ninguém subiu para um grupo especial. As agremiações acompanharam nota a nota. Primos da ilha, 10. Primeiro, as notas dos grupos A, B e C. A Tradição Leste venceu o acesso C. A Mocidade Independente do Coroado, o acesso B. E a Primos da Ilha, o acesso A. Depois de empatar com outras duas escolas e serem aplicados os critérios de desempate. A Primos da Ilha se esforça bastante, porque a gente acredita que um carnaval pode ser feito com o primeiro impacto visual. E o impacto visual da nossa alegoria foi muito boa estar aí nas notas, notas 10 em todos os jurados. Já a apuração das notas do grupo especial começou com meia hora de atraso. A Andanças de Ciganos ainda quis entrar com recurso contra a Reino Unido da Liberdade, mas como foi depois do prazo, ele acabou indeferido. Os representantes das oito escolas acompanharam tudo nesta sala, enquanto lá fora, os componentes comemoravam cada nota 10. Aparecida, Alvorada, Andanças de Ciganos e Vila da Barra perderam um ponto porque não entregaram no prazo as informações do samba-enredo e a ficha técnica. Já a Unidos do Alvorada foi penalizada em dois décimos porque excedeu o tempo de desfile em dois minutos. O limite era 70 minutos. Esse ano não teve acesso e ninguém desceu também. Foi uma decisão das escolas de não ter acesso nem descenso por causa da crise, por causa dos problemas enfrentados, então foi uma decisão das escolas. A Reino Unido da Liberdade acumulava notas 10 e antes mesmo do resultado, a mocidade independente de Aparecida protestou. O presidente carnavalesco se retirou da sala em protesto. A escola ficou em quarto lugar. É desmoralização do carnaval. O carnaval está desmoralizado. Desde da sespa, que não há registros nem de ata, não fazem nem ata nas reuniões. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Nove quesitos foram julgados. O último, bateria. Reino Unido da Liberdade, nota 10. A Reino Unido da Liberdade foi a campeã, com 268,5 pontos. Uma diferença de 1,60 pontos da segunda colocada, a vitória régia. Já perdi, levantei a cabeça, estou ganhando hoje sendo bicampeão e desejo esse título a todas as pessoas humildes, aqueles que não humilham as co-irmãs. A grande família ficou em terceiro lugar. A Reino Unido da Liberdade é bicampeã e conquistou o 11º título. O enredo deste ano foi, no reino das fontes de vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença. A escola levou a importância da sustentabilidade e do meio ambiente para a avenida. A Reino Unido levou no carro a abriá-las, animais e plantas amazônicas. Onças pintadas moviam as cabeças. A alegoria foi uma das maiores do desfile deste ano, com cerca de 30 metros. E quem foi ao sambódromo hoje acompanhar o resultado, saiu de lá comemorando, numa grande festa em direção à quadra da escola. Vamos conversar ao vivo agora com a Mariana Rocha, a nossa repórter, que está na quadra da Reino Unido, lá no Morro da Liberdade, na Zona Sul. Boa noite, Mariana. Como é que está essa festa por aí? O pessoal já está animado, estou vendo. Olá, Marcela. Muito boa noite. Olha, eu estou aqui dentro da quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade, no Morro da Liberdade, bicampeã do Carnaval de Manaus. Vamos dar uma passeadinha aqui rapidinho. Muita gente está aqui dentro. A festa é lá fora, mas tem uma multidão na rua. Impossível a gente conseguir chegar perto da bateria furiosa da Reino Unido. Mas eu consegui puxar o presidente Jairo Beiramar lá da festa, só um pouquinho, né, presidente, que está muito animado lá fora. Como é que foi esse título bicampeonato da Reino Unido da Liberdade? Muito trabalho para conquistar esse título na Avenida, presidente. Muito boa noite. Muita emoção, boa noite. Muita emoção, muita raça, muita garra, muita dificuldade. Mas tudo superado com amor. O amor da comunidade por essa escola é indescritível. E nós, realmente, garamos de madrugada para aprontar a escola há 40 dias. Uma escola com 4.500 componentes, três grandes alegorias, de mais de 20 tripés. Então, daí eu acho que o resultado é a coroação de um trabalho sincero, um trabalho dedicado ao Carnaval, um trabalho da comunidade que foi feito com amor. Reino Unido está aí campeão, essa comunidade merece. Esse título é para ela. Muito obrigada, presidente. Boa festa. Olha, muita gente ainda aqui, Marcela. A gente vai falar aqui com a Suzana Brandão, é uma das autoras do Sambemredo. A Amazônia venceu o Carnaval esse ano? Com certeza, campeãs. Somos campeões. O olhar do mundo está para o Amazonas, Reino Unido da Liberdade, campeão do Carnaval 2017. Isso aí, Marcela Rosa. A festa aqui não tem hora para acabar. Tem uma multidão. Parece que Manaus inteira está aqui no Morro da Liberdade. E eu volto com você no estúdio. Legal. Obrigada, Mariana Rocha. Parabéns para Reino Unido da Liberdade na Zona Sul da cidade. A gente volta amanhã, hein? Trabalhamos no feriado, 18h20. Eu espero você. Parabéns para Reino Unido da Liberdade na Zona Sul da cidade.